Olá meus amores mais um vídeo no canal e agora para vocês que assim como eu iniciantes no ramo da orquidofilia tem uma grande dúvida quando a gente consegue ganhar um bulbo de cataceto ou adquirir de qualquer outra maneira e aí fica aquela dúvida no ar meu Deus mas o bulbo tá morto não tem folha não tem folhagem como que a gente faz meninas eu vim aqui explicar um pouquinho do que aconteceu comigo eu ganhei um bulbo uma vez e ele não floria ele não nascia folhas e eu sem saber né no começo da hora da minha coleção lá no comecinho eu não sabia então o que eu fiz joguei o bulbo fora e ainda fui assim fiz um julgamento para quem me deu falei meu Deus essa pessoa me deu um bulbo gente uma uma orquídea morta como assim só que eu não entendia daí eu passei a assistir mais vídeos a procurar entender aprendi muito no grupo de cultivo das orquídeas eu quero deixar um beijo um abraço para todos do grupo do whatsapp né cultivo das orquídeas muito obrigado mesmo pelo carinho tá muito obrigado que vocês ajudaram bastante então agora chegou a minha vez de repassar para vocês tá meus amores então vamos lá esses bulbos aqui para vocês eles estão mortos e aí vai ficar dúvida do ar não gente não estão mortos esse daqui até tá um pouquinho né esse pitiquinho aqui mas esse outro aqui olha que bulbo saudável gente olha esse bulbo perfeito né olha esse outro aqui enorme olha o tamanho da acho que ele deu ano passado olha isso perfeito então gente vamos lá a gente acha que eles estão mortos mas eu vou mostrar uma uma coisinha para vocês bem interessante o cataceto ele dorme e na dormência dele ele perde a folha ele perde tudo ele fica somente com o bulbo assim tá então ou seja isso é normal olha olha aqui uma acho floral de um cataceto osculato que eu tenho esse cataceto eu vou fazer vídeo para o canal tá assim que ele florescer e aí olha só que coisa mais linda do mundo olha o tamanzinho e olha o brutão aqui aparecendo já com raiz ainda hein gente vamos ver se dá para focar acho que agora deu para focar ó que coisa mais maravilhosa do mundo e aí esses daqui também não fica atrás o cataceto eles têm essas geminhas aqui ó não sei se vai ver se dá para ver ó aqui ó isso aqui é uma geminha e é aqui que ele vai botar deixa eu mostrar o do outro aqui gente eu tô gravando no meu orquidário olha o tamanho gente olha o tamanho meu deus do céu e olha que coisa mais legal cadê olha aqui o brotinho aparecendo deixa eu colocar a mão aqui para focar olha isso gente já olha que coisa mais linda e aí eu vou mostrar pra vocês um pouco dos catacetos que eu tenho aqui e que vai brotar eu tenho esse aqui que tá brotando não sei se vai dar para ver aqui tá vendo tem mais lugares dele que está brotando do outro lado pessoal tem esse aqui também olha que fofinho os brotinhos aparecendo olha isso gente olha que coisa mais linda do mundo eu tenho esse aqui plantado no osso olha que legal é um teste que eu vou fazer olha aqui o brotinho apontando também olha a raizinha já saindo é um teste que eu vou fazer tá quando ele florescer e tiver bem bonito eu mostro para vocês como ficou tenho esse cataceto joan stivali com vinácio olha que brotão a coisa mais linda do mundo tá vendo olha que perfeição e tenho também esse aqui deixa eu só ver a identificação dele para falar certinho é um cataceto susan flux com pileatum olha isso gente e esse cataceto aqui é muito engraçado porque ele acabou de sair da dormência caiu a folha todos esses dias esse aqui e ele já tá soltando a brotação nova é isso meus amores muito obrigado pela atenção de vocês tá olha não esquece de se inscrever no canal deixar seu like compartilhar com seus amigos comenta deixa suas ideias para vídeo tá bom e é isso muito obrigado de coração mesmo principalmente as pessoas que já estão aqui no canal muito obrigado pelo carinho de todas vocês tá fiquem com deus e até o próximo vídeo